Podemos começar, então, a nossa continuação da nossa árvore genealógica, tá bom? Então, vamos lá, primeiro ano. Olha, a nossa atividade é essa aí, ó. Família. É possível representá-los em alguns desenhos muito conhecidos. Então, na atividade de caso da semana passada, a tia pediu para vocês, né, representar a família na árvore genealógica. Qual desses desenhos aqui representa a árvore genealógica? Vocês vão marcar para a tia um X. Marcaram um X? Eu vou querer que responde para mim, porque eu estava com dois culpados ontem, hoje eu só estou com um só. Eu não estou conseguindo ver o rostinho de vocês hoje, não. Muito bem, muito bem, a árvore, então, tá vendo? Olha aí, ó. Muito bem, agora, vamos para a próxima. Olha lá, quais são as letrinhas que estão faltando aí, na palavrinha aí, ó, de baixo. A árvore já está completa. Agora a genealógica. Coloque para a tia as letrinhas que estão faltando para mim. Quem terminar, primeiro, fala para a tia já as letrinhas que estão faltando. Qual é o nome dado a essa forma de organizar os integrantes de uma família? Árvore genealógica. Muito bem. Qual é a letrinha que está faltando aqui depois do G? Qual é a letrinha? Essa. Muito bem. E a próxima? É de novo. É de novo? Isso. E a próxima? Genealógica. Terminei. Parabéns. Terminou. Olha lá, ó. Fácil essa ou difícil? Fácil, né? Muito bem. Agora, posso mudar? Oi, tia. Sou eu, Kael. Pode passar, Kael? Sim, terminei. Eu sou o Kael e pode passar. Parabéns. Viu, amor? Olha lá, letra C. Complete a árvore genealógica com os graus de parentesco indicado no quadro. Aí está os parentesco e vocês vão copiar na árvore para a tia. Avô, né? Avô materna, avô paterno, pai, mãe, filho. Avô materno, avô paterno. Então, tem a árvore genealógica aí que vocês vão colocar o nome, né? No desenho. Olha aí, está o desenho aí. Está vendo? Qual será esse primeiro aqui? Qual será esse segundo aqui, ó? A parte de pai, ó. Quando é parte de pai, é o quê? É materno ou é paterno? Quem quer responder? Materno ou paterno? Hã? Paterno. Pai, ó, paterno. Parte de pai. Vocês vão escrever para a tia aí. Pode escrever na árvorezinha. Essa aqui, Enzo. E essa daqui, essa vovó aqui, é o quê? Parte de pai, avô paterno ou materno, avô? Paterno. Muito bem. Escrevam. É para escrever, tá bom? O Arthur já chegou? Estão vendo ali? Parte de pai, avô paterno e avó paterna. Agora aqui, ó. Parte de mãe. É materno. Então, avô materno. Então, aqui, avô, né, materno e avó materno. Aí vocês vão escrever para a titia. E por fim, vem aqui, vem aqui o papai e a mamãe. Aí você só vai colocar pai e mãe. E o último aí? É o primo ou é o filho? A gente vai dar um tempinho para vocês copiar, porque demora um pouquinho, né? A gente vai dar um tempinho para vocês copiar, porque demora um pouquinho, né? Lógica. O Caio não participou ontem da aula? Aconteceu alguma coisa, meu bem? Com você? Tá tudo bem? Tá? Ah, Caio. Terminei. A mamãe ontem, ela estava ouvindo, resolvendo as coisas. Ah, tudo bem. Tudo bem, então. A mamãe de mim é professora, né? O papai está trabalhando? Está bem? É, o papai foi trabalhar. Ah, que bom, que bom, né, Anari? Graças a Deus, né? Depois de 500 dias, eu acho. É mesmo? Você não está gostando do papai ficar em casa aí com você, não, é? Eu gosto, eu gosto. Gosta? Que bom, é. Joguei story story com o meu pai ontem. E foi? Legal. E de dois, não é de um, não. Bernardo, e aí, está conseguindo fazer, Bernardo? Maria Clara também está fazendo, está terminando? Miguel? Oi, Miguel. Hoje a mamãe está te ajudando aí, Miguel? Não, minha mãe também está ajudando, eu não gosto hoje. Está mesmo? E quem está aí com você? Minha irmã. Sua irmã? Qual é o nome dela? Nicole. Oi, Nicole. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Ele está conseguindo acompanhar aí a atividade? Está, sim. Ai, que bom. Obrigada. Nada. Nicolas, tudo bem aí? Está conseguindo? Eu já tinha que fazer tudo, tia. É mesmo? Que bom. Alice? Quem foi que pegou esse pacote ontem lá na minha sala? Os pais? Foi o... Eu. Meu pai. Meu pai pegou. Meu pai pegou. Eu. Ander. O nome. Fala o nome para ti. Meu pai pegou. Alice? Sim. Por enquanto, não é para fazer nada nessa atividade ainda não, tá? Eu vou falar uma data para começar. A minha mãe vai pegar hoje. Tudo bem. Tudo bem. A minha mãe está pegando hoje. É mesmo? Meu pai pegou. Pegou as tarefas aqui. Ok. Mas não é para começar nenhuma atividade ainda. Tudo bem? Estão entendendo? Tudo bem. Está aqui. Ótimo. Ela só vai e vê. Só está vendo. A gente vai... A gente... Vamos dar continuidade no livro primeiro. Para depois a gente partir para as atividades depois. Adriana. Oi. Pode falar. É para levar as lições que já estão prontas? A primeira remessa das folhas, sim. Se já está pronta. Se a Verônica que está falando? É. Verônica, sim, se ela terminou a classe de folha da primeira remessa, pode levar. E também o volume 1 dela, né? Que eu não corrijo nenhuma atividade do volume 1 dela. Aí você pode levar para mim. Tá bom? Bom, obrigada. Pode levar e deixa lá na coordenação da Ana Chantal. Tá bom. Eu estou aprendendo a ler, tia. Ai, amor. Tia, fica tão feliz. Eu queria tanto estar pertinho de vocês. para poder eu ver a evolução de vocês, que é tão bom. Está na sala e a gente está vendo como é que a criança está evoluindo, está lendo. Tem que praticar todo o dia. Eu só faço isso em letra cursiva. Ai, que bom. Tenda também ler também na letra cursiva. É bom, importante. Ok. Então, a titia vai mudar a página, tá bom? Primeiro ano. Ok? Vamos lá. Agora tem um textinho bem aqui também, olha. Leia esse trecho, né? De conversa entre os personagens Visconde de Sabugosa e Emília. Vocês já viram o desenho lá do Visconde de Sabugosa e Emília? Turma do sítio do Pica-Pau Amarelo? Vocês conhecem? Se não conhecem, depois a tia passa um trechinho para vocês, tá? Olha aqui um trechinho da fala deles. Juca? Que Juca? Pois é, senhora Marquesa. Não pesquisou? Não se informou? E agora nem sabe que Juca é o apelido do Lobato quando era pequeno? E por que Juca? Quem se chama José pode ter esse apelido, Emília. O nome do Lobato inteiro é José, Bento, Renato, Monteiro, Lobato. Então aqui é uma fala entre conversas, né? E vocês perceberam aqui vários pontinhos de interrogação, fazendo perguntas. Então aqui está falando sobre o nome, né? O nome dele, o nome completo, que as pessoas têm um nome, além do nome também tem apelidos. A tia Adriana quer que você circula num textinho aí. Quantas vezes aparece essa palavra Juca? Pega o lápis e circula para mim, a palavra Juca. Circula a palavra Juca. E o nome aqui, o nome completo dele. José, Bento, Renato, Monteiro, Lobato. Então nós temos sempre um nome e sobrenome. Às vezes nós temos dois nomes, né? A tia Adriana, por exemplo. Eu tenho dois nomes. Eu tenho a Adriana e a Aparecida. Eu tenho dois nomes. E o sobrenome da tia? O sobrenome da tia é Silva e Ferreira. Peguei o Silva da minha família e o Ferreira do meu esposo. Então a tia tem o nome e sobrenome. Cada um de vocês também tem. O meu nome tem cofre também, sabia? É mesmo? Olha aí, ó. Vocês às vezes têm nome e sobrenome. Às vezes tem dois nomes, né? Quer dizer, fala-se nome composto, né? Eu tenho o nome composto. É? Circulara a palavra Juca? Maria e Isabelle. Isso mesmo. Ô tia, eu peguei o Silva da mamãe. Não, quer dizer, Silva da mamãe e o sonho do papai. Olha, tá vendo? É o sobrenome que você tem dos seus pais. É. Eu tenho Maria e Isabelle e Souza Pazini. O sogro gay da minha mãe e o Pazini do meu pai. Ai, tá vendo que legal? Muito bem. Vocês conseguiram circular aí o nome completo do Juca? Olha aqui, ó. José Bento Renato Monteiro Lobato. Pega e circula também pra titia. Tá bem aqui embaixo. É. José Bento Renato Monteiro Lobato. Pronto? Então, vamos lá pras perguntinhas, né? Juca é um apelido, né? Um jeito carinhoso que era usado para chamar Monteiro Lobato. Então, é um apelido carinhoso. Então, talvez vocês podem ter o quê? Um apelido, né? A tia Adriana tem um apelido. Minha mãe me chamava de Drianinha. O meu apelido é Drianinha. Drianinha é pra lá, Drianinha é pra cá. Você tem um apelido, Bernardo? Tem? Sim. Qual é o seu apelido? B. B? Olha, tão fácil, né? E você, Maria Clara? Você tem um apelido? Tem. Fala o seu apelido, ela tá perguntando. Isso. Qual é o seu apelido? Maroca. Ah, que bonitinho. Fofo. Muito fofo. E você, Miguel? Você tem um apelido, Miguel? Tenho, é Gégel. Gégel? Muito lindo. E você, Nicolas, tem um apelido? Tenho. Qual é? Nícolas, eu vi... Apelido. Nícolas. 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 Muito bem. Legal. E o Kael, tem? Kael, apelido? Tem, é só K. K. Legal. Fácil de falar, né? K. E o Enzo, tem apelido? Tem pessoas que às vezes tem e tem outras que não tem. E você, Alice, tem apelido? Tem, Alice? Não. Isabelle? Não. Eu tenho. Qual a sua apelida, Isabelle? Belinha. Hum, muito bem. Agora, pergunta aqui, ó. Juca, lá no testinho, tem quantos sobrenomes o Juca? Quantos sobrenomes lá o Juca tem? Hum? Quatro. Tem dois, tem quatro. O que vocês acham lá, Juca? Quatro. É? José, Bento, Renato, Lobato. Quatro? É o nome, você tá contando o nome todo? Hum? Olha, o sobrenome dele lá, ó, é Monteiro e Lobato. São dois. Quais são os sobrenomes de Juca, né? Então, aí vocês vão escrever, então, tá bom? Ó, vocês vão escrever lá, ó. O Monteiro, que é o primeiro. E depois o Lobato. Quem quer falar pra ti as letrinhas da palavra Monteiro? Pra ti ver se vai acertar. Monteiro. M, M, N, T, E, E, I, R, O. Olha lá, mon. Ainda tem um somzinho do N no nariz, essa mon. Monteiro. Monteiro. Rô. Olha lá, ó. Muito bem, Lobato. E como é que são, quais são as letrinhas de Lobato, Alice? L, O, L, O, B, B, A, T, O. Nossa, que rapidez. Alice? Lobato. Fala pra ti as letrinhas. L, O. L, O. E, A. L, O. Muito bem, então. Esse aqui são os sobrenomes do Juca. Que é o apelido dele, né? José Bento Renato Monteiro. Tá vendo? O José Bento Renato, três nomes aqui, ó. José Bento e Renato. E depois vem o sobrenome, Monteiro Lobato. Facinho essa atividade, né? Muito fácil. Vamos pra próxima. Que nome deu a origem ao apelido do Juca? Bento, Renato ou José? Lá no textinho, né? Qual é o nome? Bento, Renato ou José? Você imaginou o apelido dele? Aí a menina fala assim, ó. Nem sabe que Juca era o apelido do Lobato quando era pequeno. Qual será? Bento, Renato ou José? Quem quer falar pra ti? Quem se chama José? Quem se chama José pode ter esse apelido de Juca. Então, o quê? José? O apelido dele era José, o nome José e o apelido Juca. E qual é o seu nome completo? E agora a titia quer o nome seu completo aí. Podem escrever na letra D. A titia quer o seu nome completo? O meu nome? Sim. Cada um vai escrever o seu nome agora na letra D. Pause. Vai escrever o nome. Com espaço, né? Cada palavra tem espaço. Vocês podem me dizer se o Arthur já chegou? Então, essa parte aí é o nome completo de vocês. Eu vou esperar, tá bom? Enquanto isso, eu vou abrir o chat aqui. É, não chegou nem Paulo, nem Enzo. Eu já cheguei. Ó, é o Arthur que eu ia falar. Desculpa, Enzo. Tá aí sim, amor. Tá todo mundo concentrado? Quem não souber o nome todo, pede ajuda pro papai ou pra mamãe, ou pra irmã, ou pra vovó. Nome completo. Nome completo. Ah, belinho. Ah, belinho. Pronto, Bernardo? Joinha? Joinha pra tia? Sim. Você tá na sua casa já ou tá ainda lá na casa da vovó? Na casa da minha vó Beth. Vó Beth? Você gosta de ficar na casa da vovó? Sim. Ai, é tão bom ficar na casa da vovó. Eu lembro quando eu ia pra minha casa da vovó lá. É tão bom. Lá não tinha fogão, sabe o que que era? Era fogão de lenha. Tinha que pegar madeira pra acender o fogão de lenha, pra fazer café. Fogueira? É, fogão de lenha. Acho que vocês não conhecem, né? Interior de Minas Gerais. Muito bem, Bernardo já terminou. A Bela também já terminou. Terminou, Miguel? Ascrita do nome completo? Eu já terminei faz tempo. Ótimo. Se você terminou, Enzo, pode ler aí esse textinho da bibliografia, tá? Do José Bento. Uma pequena história. Ô, tia. Oi, Renata. Já acabei. Você sabia que na casa da minha avó tem dois cachorros e um pula-pula? É exatamente aqui. Nossa, que legal. Você tá pulando muito aí nesse pula-pula? Sim. Ai, que bom. Isso mesmo. Tem que pular bastante. Fazer exercício, pular, correr, né? Minha prima tava aqui, só que ela foi viajar pra... Montes Claros. Montes Claros é que é... Montes Claros. Montes Claros. Ah. É que é a Janaúba. É que é a Janaúba. É mesmo? Não conheço esse daí, não. Janaúba, eu não conheço. Tia, acabei. Ótimo. Miguel terminou. Alice terminou, Alice? Manda um joinha aí pra mim. Ótimo. Cadê a Maria Clara? Terminou, Maria Clara? Cadê o joinha da tia? Terminou, Maria Clara? Nicolas, terminou? Ótimo, Maria Clara. Nicolas? Mãe, você terminou? Tia. Oi? Tia, eu já terminei todas as atividades do oitenta. Que bom. Que ótimo. Vamos lá. Kael, terminou? Terminei. Vamos lá voltar pro slides, então. Vamos lá. Visconde Sabugosa e Emília são personagens da história do escritor Monteiro Lobato. Vamos conhecer um pouco mais da história dele? Acompanhe a leitura com o professor. Vamos aprender a falar. Aqui, ó, tem um pouquinho da história, né, dele, do Lobato, do Monteiro Lobato. E se chama aqui Biografia. Olha lá. José Bento Renato Monteiro Lobato nasceu no dia 18 de abril de 1882, na cidade de Taubaté, em São Paulo. Lobato foi o primeiro filho do casal José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Augusta Monteiro Lobato, filha de José Francisco Monteiro, rico fazendeiro na região, que ficou muito orgulhoso. Então, aqui é um pouquinho da história dele, assim, né, a biografia. Olha lá. Ligue cada nome ao grau de parentesco, correto, né? Olímpia, Olímpia Augusta Monteiro Lobato. Era o que, será? Olha, era a mãe de Juca, José Bento Marcondes. Hein? Quem era José Bento Marcondes Lobato? Era o pai. José Francisco Monteiro, avô. José Francisco Monteiro é avô materno de Juca ou avô paterno de Juca? Quem quer responder? Avô materno de Juca ou avô paterno? A resposta é avô materno. Isso, muito bem. É materno, eu sabia, eu sabia, eu disse isso primeiro. É, irmão, muito bem. Então, agora a Titia vai fazer umas perguntinhas pra vocês. Vamos lá, a gente tem a nossa atividade aqui. Depois. Ó, no espaço a seguir, desenhe um momento de lazer com sua família. Olha, pense em algum momento que você gostou muito aí na sua casa. Se foi um aniversário, se foi um Natal, ou se foi uma brincadeira que os pais fizeram com vocês. Pense em um momento e faz o desenho aí pra Titia. Aí eu vou perguntar. Quem fez, que eu quero ver o desenho, tá bom? Pinta também bonitinho. Então, essa é a nossa atividade final de história, né? Tá bom? E aí, na quinta-feira a gente tem história. Então, na quinta-feira, história, eu vou estar fazendo perguntinhas, né? Do que já foi trabalhado durante as aulas. Então, mais ou menos, vai ser tipo perguntinhas. Que já foi trabalhado nesses conteúdos, já trabalhado. Então, vai ser tipo, na quinta-feira, que amanhã é uma revisão do que já foi trabalhado. Várias perguntinhas pra vocês responderem, tá bom? Um espaço a seguir, desenhe um momento de lazer com a sua família. E essa parte aqui, do número 10, vocês vão ficar pra poder mostrar pra mim amanhã. Que aí amanhã, cada um vai mostrar o seu desenho. Eu quero bem pintado, contorno de canetinha, pra poder ficar bem bonitinho, tá bom? Pra tia Fran tirar uma foto, tá bom? Então, amanhã tem mais uma aula de história. Capricha no desenho, momento, ainda escreve pra tia. Que momento é esse que você teve com a sua família, que você gostou? Né? Esse momento de lazer. Escrever pra tia, que amanhã eu quero ver o desenho, tudo bem? Então, agora a gente vai dar um intervalinho e vamos voltar daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, com a aula de matemática, tá bom? Nós vamos usar esse mesmo livro, tá? Matemática. Beijos, até a próxima aula.